A informação não para aqui, ó, na zona mural de Capelinha, um homem de 51 anos, ele foi morto com golpes de canivete na comunidade de vaquejador. Gente do céu, como é que pode? Segundo a polícia, a motivação do crime pode estar ligada a um desentendimento. O Fantoni chega com detalhes. Fantoni, recentemente, o nosso repórter Marcos Lessa trouxe um desentendimento de uma pessoa que mora no Vale do Aço, esse desentendimento lá em Itabira, por causa de uma comanda, não tomei estante de cerveja, tomei estante de cerveja, o homem foi morto a tiros. Agora você vai falar do desentendimento. O povo não consegue dialogar mais não, né, Fantoni? Que triste, né? Exatamente, Necomédio. E esse desentendimento começou justamente por conta daquele tal disse-me-disse. Ah, alguém disse que você falou isso, eu não concordo. E aí, nessa questão de disse-me-disse, dessas informações que às vezes são passadas sem nenhuma comprovação, só a informação que às vezes a pessoa... Não é aquela questão em que a pessoa chega e diz, olha, você é isso, você é aquilo. Não. Às vezes é até uma informação que chega, olha, me falaram isso. Quem? Alguém. Há uma pessoa. E por conta disso, há um desentendimento, e foi o que aconteceu, um desentendimento por conta de supostas citações entre o suspeito e a vítima. Aí o cidadão foi golpeado com o canivete. A polícia está à procura do suspeito, Necomédio, e aí vamos colocar o curió para cantar. Diz que denúncia 181. A sua informação é importante, a sua identidade não. Ajude a polícia a localizar o suspeito desse ato contra a vida de uma pessoa, para que ele possa ser levado à delegacia e explicar essa situação. E fica também aqui, Necomédio, um alerta para que as pessoas conversem mais, tenham mais diálogo, tenham mais respeito consigo, e principalmente zona rural, Necomédio. Antigamente, na zona rural, as pessoas tinham um pouco mais de paciência, tinham um pouco mais de respeito. Será que essa agressividade do mundo moderno está chegando até na zona rural, Necomédio? Parece que sim. Antigamente era com o padre Fantônio daqui, com o padre Vitor Cuida ali, com o padre Lamonier de lá, com o padre Bebeano daqui. Vai lá, eu vou viajar, fulano. Você dá uma olhada no meu gado aí. É, não, essa galinha vai. Se ela poer, se ela poer, aí você pode pegar lá os ovos, usar à vontade. Ó, o porquinho, você coloca isso, isso, isso. Era tudo tranquilo, não tinha tranca nas portas. Aí agora, meu amigo, tem tranca, tem muro, tem concertina. Na casa do nosso diretor é serpentina. Ele colocou um trem pior ainda. Além de concertina, ainda tem uma serpente no meio. Então, assim, a gente vai colocando alarme, usa arma de fogo e tudo. Mas ficou todo mundo isolado um do outro. Aí, meu amigo, o cachorro foge. E vai lá e faz a necessidade dele na árvore do vizinho. Virou guerra. Misericórdia, Fantone, Fantone. A zona rural tá com um problema sério. Tá se transformando em conflitos de grandes cidades, né? Meu Deus do céu. É canivete, é faca, é tudo. Cruz credo. Fantone, Fantone. Traz uns trem melhor pra nós aqui. Pelo amor de Deus, Fantone. Você tá me fazendo ficar velho aqui no Balão Geral com essas histórias, meu filho? Pelo amor de Deus.